Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Estou aqui na cobertura do Obesity Week, que é o maior congresso de obesidade do mundo. Hoje nós tivemos o dia inteiro sobre tratamento medicamentoso de obesidade. Então, no período da manhã, foi discutido muito a importância de você manter o tratamento por período prolongado. A gente tem discutido que essa tendência a engordar a obesidade, o índice de massa corpórea acima de 30, ele é uma doença crônica. Então, toda vez que eu paro o tratamento, o que acontece? Eu engordo de novo. A discussão foi do tratamento prolongado, medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso, ele pode estar, pode não, deve, né? Está associado ao acompanhamento psicológico, deve estar associado também à parte da reeducação alimentar e ao exercício. A gente tem falado sempre disso. Mesmo para os pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, muitas vezes é necessário entrar com o remédio, porque a pessoa volta a engordar. Lembrar que a bariátrica é um controle da doença, mas não é a cura. Então, depois de um tempo, principalmente depois de dois anos da bariátrica, muitas vezes você tem que entrar com medicação. Uma outra coisa que se discutiu no período da tarde são as novas medicações. Então, a gente tem as glutidas, né? O que a gente já tem de liberado aí no Brasil é a sema glutida 2.4, né? Uma vez por semana, que ainda não está sendo comercializada e provavelmente só vai começar a ser comercializada no ano que vem. E a gente também tem, né? Dentro dessa linha aí dos análogos do GLP-1, o tizepatida, que hoje foi apresentado, né? O último estudo que acabou de ser publicado, mostrando uma perda de peso aí de 25% em 72 semanas. E os dois são muito semelhantes em termos de ajudar a perder peso, reduzir a glicemia, né? O açúcar no sangue. Eles também funcionam como controle do diabetes, né? Isso foi mostrado em vários trabalhos. E também, né? A gente vê essa perda de peso e também os efeitos colaterais são parecidos, né? Como eles dão mais ansiedade, porque diminui o esvaziamento gástrico, eles acabam dando mais náusea, mais enjoo. Então, às vezes você pode ter constipação. Então, a gente acaba tendo esses efeitos. Agora, o que tem de promissor também são estudos, né? Com medicações novas que ainda não estão sendo comercializadas. Estão em fase final aí dos estudos. Então, eu tenho esses análogos do GLP-1, né? O GIP também, que é uma outra substância, associados a outras substâncias que potencializam esse efeito de perder peso. A gente tem até substâncias ligadas aí à parte metabólica do músculo também. Então, nós temos vários estudos promissores. Eu acho que nunca em obesidade se teve tantas opções boas em termos de tratamento de perda de peso. A única coisa que a gente ainda sente muito é o preço dessas medicações, né? Essas duas que foram liberadas aí no Brasil esse ano, a gente não sabe a que preço que elas vão ser comercializadas. Mas eu acho que tem o lado positivo da gente ter boas medicações, bons resultados na perda de peso e poucos efeitos colaterais. Então, eu acho que o Congresso veio para consolidar a importância da pesquisa clínica e há essas possibilidades futuras aí. Tá bom? Obrigada, gente. Bom, gente.